Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz, na minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Eu estou sabendo dessa parcialidade e dessa vontade expressa de ver a condenação dos querelados agora, nesta audiência. Por ocasião dos questionamentos sobre a parcialidade, eu testemunho que é o que normalmente se faz antes de juramentá-la. Excelência, o senhor tem interesse na condenação dos querelados e a resposta talvez o pastor possa dar. O senhor tem interesse direto ou indireto no resultado dessa ação? Bom, como isso não afeta tanto o caminho processual das provas e de todo o contexto probatório, Eu vou ouvir o pastor como um informante, declarante. É aquela história, quem cala consente, o pastor está aqui presente. O senhor tem interesse em ver a condenação desses rapazes? O coração do pastor tem espaço para uma reconciliação? Pastor, doutor, já me chamei o senhor pastor, o senhor está falando, então, eu acho que o próprio Deus tem um limite, tem um limite. O senhor, eu estou notando que o senhor tem um pouco de conhecimento teológico. E eu quero lhe dizer uma coisa, até Deus tem um limite, porque quando chega numa dimensão, Deus não, Deus age com o juízo. Todo o Velho Testamento e o Novo Testamento está cheio dessa verdade teológica, entendeu como é? Que há momentos, chega num pedestal que é impossível, entendeu? Quando a pessoa procura o pastor e diz tudo isso, descarrega, eu já perdoei coisas assim. Agora o senhor tem que ver o seguinte, chega um momento que tenha paciência. A coisa já se tornou pública, a coisa já se estendeu até além das fronteiras do Brasil, por causa dele já foi colocado assunto meu, meu nome em mídia, em televisão, em rádio. Aí eu acho que aí já passou desse limite. A reconciliação quando o trato é entre irmãos. Mas quando extrapola essa dimensão, então o trato tem que ser diferente. Entendeu? Obrigado. Tem que ser diferente. Por causa do senhor irmão Josué e demais irmãos e a sociedade pernambucana, por que não? Para a nossa tristeza, mais uma vez, nós estamos aqui desta feita, comparecendo a uma delegacia de polícia, das outras vezes aos tribunais, por culpa exclusivamente do senhor Ailton José Alves, presidente da nossa igreja, que há muitos anos ele deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou de agir como um pastor, como um homem de Deus. E ele prefere gastar milhões e milhões com escritórios caríssimos de advocacia. Inclusive, irmão Josué e demais irmãos, é importante a gente destacar aqui que vários irmãos já me informaram. E aí cabe ao presidente Ailton José Alves esclarecer, pelo menos, em uma reunião escondida, para os pastores. Afinal, quanto foi, senhor Ailton, que o senhor gastou com o escritório de advocacia para me acionar na Corregedoria de Justiça? Foi instaurado um procedimento administrativo contra a minha pessoa e ficou provado. Porque os juízes, os servidores, a sociedade de garanhuns, até aqueles, aquelas pessoas que são réu em processo, que eu vou procurá-los por ordem judicial, são pessoas que falam bem de mim, porque até os réus eu trato bem. Eu tenho havido uma conduta ilibada, diferente do senhor, senhor Ailton José Alves, diferente do senhor. Toda a sociedade de Pernambuco, e principalmente a igreja, sabe a sua conduta, sabe a sua história desde São Lourenço, conhece a sua história lá na Argentina, conhece a história do seu filho, conhece a sua história. Mas o senhor não se conteve. E a informação que nós temos é que o senhor gastou em torno de 120 a 130 mil reais, com um escritório caríssimo de advocacia, e os advogados estão fazendo o trabalho deles, para me acionar na justiça. O senhor quis, de toda maneira, de todas as formas, induzir os juízes, os corregedores ao erro, querendo dizer o seguinte, que eu, que os juízes estão passando a mão na minha cabeça nos processos que o senhor me processou. E eu quero dizer ao senhor, como já disse, às autoridades e a qualquer pessoa, para mim, senhor Ailton José Alves, independe do resultado de qualquer processo. Eu vou preso, eu morro, mas uma coisa é certa, eu vou para o céu. Mas aquilo que eu digo aqui, eu digo ao senhor, digo na igreja, digo em qualquer lugar, e desafio, senhor Ailton, qualquer pessoa na sociedade de Garenluís ou no estado de Pernambuco, falar mal de mim, pode até falar, como o senhor já falou, como o senhor fala, como o Luiz Mário, que junto do senhor, entrou com esse processo na corrigedoria do Tribunal de Justiça, mentindo para os juízes, em nome da igreja. E quero dizer, irmão, que eu estou falando aqui, não é contra a Igreja Assembleia de Deus, pelo contrário. Nós defendemos com todas as forças a nossa Assembleia de Deus Pernambuco, porque é uma igreja séria. Agora, infelizmente, está sendo dirigido por homens malignos, homens mal comportados, homens que não têm exemplo de vida, não têm exemplo, não têm ética, não têm moral, não têm princípio nenhum. E nós estamos aqui, viemos hoje à delegacia, fomos ouvidos por um delegado, por uma denúncia que nós fomos obrigados a fazer, porque nós não estamos tratando com homens de Deus, nós estamos tratando com ímpios. E Paulo diz, olha, o próprio Jesus diz, tratai-o, consideram como gentil. E Paulo ensina muito bem a respeito desse tema. Então, senhor Ailton, não é simplesmente o senhor pegar a minha pessoa, que tem o nome a zelar, e tentar me prejudicar. E resultado, saiu a definição, o resultado da corrigedoria, arquivando o processo e dizendo ao senhor que o senhor está equivocado. E nas minhas palavras, o senhor mentiu e mentiu descaradamente, tentando induzir os juízes, homens sérios, a errarem. E aqui nós estamos para falar a verdade, como falei ao delegado nesta tarde. Que Deus abençoe a nossa igreja, a nossa igreja é uma igreja séria. E que os pastores sérios da nossa igreja, abram os olhos, homens, abram os olhos, as esposas de vocês estão sofrendo, os filhos de vocês estão sofrendo, porque vocês estão dormindo o som da indolência. Ailton, faz o que quer, e vocês não se posicionam como homens de verdade, como homens de Deus. A minha família está sofrendo? Quem é que não sofre dentro de uma situação como essa? Mas a minha família tem orgulho de mim, porque sabe o homem que tem em casa, o filho que tem, a esposa que tem, e o pai que tem. E a sociedade de Garanhão também conhece. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E dizendo, mais uma vez, para a nossa tristeza, temos que comparecer à delegacia, temos que comparecer aos tribunais, porque o presidente da IADPA há muito tempo, ele não sabe o que é orar, ele não sabe o que é dobrar o joelho, ele não sabe, muito menos, o que é falar a verdade. Muito obrigado. Presbítero Giovanni, a coisa é muito séria, é muito grave, temos mostrado, denunciado a sociedade, a igreja, de uma maneira em geral. Faz pouco tempo que você estava na Draco, depondo, intimado lá para depor, juntamente com o doutor Miguel. E hoje aqui, nesse departamento de polícia civil também. Agora, quando você diz que o presidente queria lhe prejudicar, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. Temos ouvido pregações aí do gestor Ailton José Alves, falando da transformação que o Espírito Santo de Deus faz na vida da pessoa, tirando o velho homem e colocando o novo homem, e enchendo de bondade, bondade do Espírito, bondade de Deus. Quando você diz que ele quer lhe prejudicar, você com 30 anos de serviço, uma vida limpa, uma ficha limpa, respeitado pela sociedade, pela família, pela igreja, e até por aqueles que são alvos das intimações que você leva. Até nisso você tem o respeito das pessoas. E nesse caso, o gestor Ailton queria a sua demissão. Eu não acredito, Presbítero Giovanni, quando ele fez uma denúncia contra você na corrigedoria, ele queria, na realidade, lhe prejudicar. Era a sua demissão, a sua expulsão, depois de 30 anos do serviço público. Irmão Josué, conhecendo a mente doentia e maligna do senhor Ailton José Alves, a gente conclui que é exatamente isso, exatamente isso que ele queria. Porque quando é instaurado um processo administrativo, seja no tribunal, seja na polícia, contra qualquer funcionário, as reprimendas são várias, da mais leve à mais grave, que é a demissão, a perda da função pública. E como a gente sabe, como vários pastores já me disseram, que nas reuniões com um ou com o outro, ele disse, inclusive, que vai arrancar a minha cabeça, como o Luiz Mário já disse, que iria arrancar a minha cabeça, e eu fui lá, no tempo central, para ver se ele tinha coragem de arrancar, mas eles são aqueles homens, que eles não escutam ninguém. Ailton José Alves não tem coragem de olhar olho no olho em homens sérios que contestam ele. Ele tem coragem, sim, de pegar um obreiro simples, lá do sertão, que está passando fome, porque ele não paga um salário digno, e fazer esses obreiros chorar, bater da murra na mesa e fazer esses obreiros chorar. Então é isso, o objetivo dele é esse, irmão Josué. Sim, ele queria que, no mínimo, no mínimo, eu fosse suspenso por alguns dias. Mas, no mínimo, ele queria isso. Com relação ao acordo de não persecução penal, nós sabemos que existe uma denúncia, uma denúncia clara, comprovada, inclusive já com depoimentos, que foi esse depoimento também que você fez na Braco, com relação ao desvio do erário público pela direção da igreja, obviamente, por Ailton José Alves. E as pessoas envolvidas, o parlamentar envolvido lá, ele fez um acordo de não persecução penal para se livrar da pena, ou seja, para não ser investigado. O gestor Ailton José Alves, ele não fez esse acordo de não persecução penal. Então, com agora, essa nova investigação pela polícia, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. O doutor Miguel está aqui, mas talvez a pergunta fosse mais para ele. Mas, veja só, então, são dois processos. esses processos vão ser inicializados, as investigações, obviamente, ele vai ser chamado para depor, mas vamos supor que ele faça um acordo de não persecução em um dos processos e se livre da pena. Então, em um desses processos, processos que eu acho que os dois são graves para uma conduta de um pastor da igreja, Evangélica Assembleia de Deus, um, quando ele está acusado de desvio do erário público e esse agora, sendo acusado com provas por denunciação caluniosa contra você. Então, o que é que você me diz com relação a essas duas investigações? Olha, irmão Josué, além de duas, existem outras, são várias. Doutor Miguel, com certeza, irá falar melhor dentro do direito, mas, eu sei que para que seja feito um acordo de persecução penal, no caso do parlamentar, então, a lei dá esse direito que o Ministério Público fez, inclusive, é um procedimento que está sob sigilo, mas só foi para o deputado. O presidente da igreja, Sr. Ailton José Alves e a vereadora Aimee, continua correndo normalmente na delegacia de repressão ao crime organizado e eles irão pagar na medida da sua culpabilidade. Esse aqui, na delegacia hoje, foi uma queixa que, muito bem orientada pelos nossos advogados, nós fizemos de denunciação caluniosa, inclusive, juntamos a decisão da Corregedoria do Tribunal de Justiça, mostrando em outras palavras que a minha ação não tem nada a ver, ou seja, as minhas denúncias como presbítero da Assembleia de Deus não tem nada a ver com a minha função com a oficial de justiça. Eles quiseram mostrar isso para a igreja, inclusive, ao me denunciarem na Corregedoria, espalharem toda a igreja no estado de Pernambuco e aí, por isso que nós estamos aqui esclarecendo, meus irmãos, de toda a igreja nossa no estado de Pernambuco, que o senhor Ailton José Alves acostumou-se na arte da mentira, na arte de enganar a igreja, de fazer as coisas e pedir para os pastores espalharem mentira e toda a igreja foi enganada e nós estamos aqui dizendo que foi um engano e ele se deu muito mal em querer enganar a igreja do senhor. Doutor Miguel, explique para nós e toda a sociedade e a igreja sobre esse processo, doutor Miguel. José Alves, boa tarde, a paz do senhor a todos. Eu vim aqui, José, na condição de advogado, não só de Giovanni, mas de um grupo de irmãos. Acho que num número de 30 ou mais que contrataram o meu escritório juntamente com a minha equipe para prestar esse serviço de assessoria jurídica na área criminal, na área cível, que nós temos lá no escritório advogados competentíssimos nessas áreas e nós estamos prestando esse serviço e também da mesma forma que o Giovanni encontra-se perseguido em todas as esferas que você possa imaginar. Todas as esferas. Essa última denúncia feita pela direção da igreja junto à corrigidoria foi algo que eu jamais imaginaria que fosse acontecer. Porque todos sabem que Giovanni é oficial de justiça já com mais de 28 anos de profissão, de serviço público, nada na vida dele desabona sua conduta. Entretanto, quiseram de forma indireta atingir a honra dele como profissional e indiretamente também conseguir uma possível demissão dele ou uma penalidade. Só que quando se age dessa forma, sabendo-se o resultado, porque eles sabiam o resultado, sabiam que a denúncia era caluniosa, eles sabiam que em nenhum momento de todos esses processos. Giovanni se apresentou como oficial de justiça, nem agiu como oficial de justiça, agiu como cidadão procurando o seu direito, fazendo a sua defesa. Então, o crime capitulado exatamente na denúncia caluniosa é isso aí. Você teve o dolo, o dolo de que estava fazendo algo apenas no sentido de caluniar de forma tolosa. Então, não tem escapatória. Ele vai ter que responder aqui na delegacia o porquê ele agiu dessa forma, ele e o Luiz Mário. Então, eu estou cumprindo o meu papel como advogado, assessorando, me acompanhando a ouvida de Giovanni. Giovanni é a vítima e agora o processo vai ter seu regular andamento, tá certo? O delegado vai proceder da forma cabível a ele como profissional como autoridade. Então, a gente vai ficar simplesmente acompanhando caso o delegado entenda de preparar o relatório e indiciar essas pessoas como partícipes de um crime, com certeza o delegado o fará. Eu simplesmente estou cumprindo o meu papel e vou continuar. Apesar de que em alguns momentos quebraram até o meu sigilo profissional de orientação a alguns clientes meus desse grupo e lançaram em uma ação judicial. Coisa sigilosa minha. E prontamente eu só estou esperando ser intimado para tomar acesso a essa informação e vou entrar e vou entrar com um processo também. Eu como profissional que o sigilo do advogado é inviolável e eles violaram exatamente a minha opção. Você veja a ânsia de calar esses irmãos é tanta que eles cometem até um erro desse primário. Como é que você vai divulgar uma conversa que eu tive com o meu cliente? Não pode fazer isso. Nós estamos em um Estado democrático de direito. Ninguém pode violar as prerrogativas do advogado e eles violaram. Então, Josué, cada passo que eles dão em querer calar, eles cometem erro. E cada erro que eles venham cometer com certeza vai ter a devida reprimenda porque nós não somos meninos, nós não estamos aqui fazendo papel de palhaço. Nós somos profissionais, pelo menos o meu escritório está prestando serviço, recebo para isso, tenho um contrato com o pessoal, então, eu mereço o respeito. E também os profissionais que trabalham comigo violaram o meu sigilo profissional e eu vou tomar as devidas providências como tomei quando o pastor Ailton disse que eu contratei alguém para dar-lhe uma surra. Meu irmão, eu não vivo disso, eu vivo do meu trabalho, eu não sou um homem violento. Então, tudo isso aí está sendo apurado, eu já entrei com a representação, vou entrar com outras representações também contra esse tipo de coisa e vou fazer meu trabalho, José, sem medo. Uma denúncia contra o gestor Ailton José Alves sobre o desvio do herói público a famosa rachadinha envolvendo parlamentares do projeto Cidadania, ou seja, a vereadora e um deputado. Sabemos que houve um acordo de não percepção penal, o gestor Ailton José Alves não fez. E agora, esse processo aqui, esse inquérito que por certo vai seguir em frente, então fica aí duas investigações de crimes graves, uma de desvio do horário público e outra de denunciação caluniosa. E eu conversando com um colega seu, eu fui informado que para que a pessoa faça um acordo de não percepção penal tem que ter, parece que um intervalo de cinco anos entre eles. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E que fazendo um não pode fazer o outro, então. Nesses dois processos, nesses dois processos de investigação contra a direção da igreja, qual é a pena, doutor Miguel, para o desvio do horário público e a pena para a denunciação caluniosa? No caso dele ser condenado. Olha, Josué, agora no momento me fugiu na memória a quantidade de pena, certo? Ambos os crimes. Mas isso aí vai ficar à mercê do Ministério Público, certo? O Ministério Público que está conduzindo tudo isso. A questão da não percepção penal, isso é um atributo da lei Sérgio Moro que veio exatamente trazer uma condição de você, como réu, certo? Optar para que o seu processo não siga adiante. Você confessa o crime, aceita a pena e faz o seu devido pagamento, tá certo? Aí é uma questão pessoal de cada um. E nesse caso, doutor Miguel, esse acordo de não percepção penal, ele interrompe a investigação, arquivo processo se a pessoa se livra de uma possível condenação. Mas a pergunta é a seguinte, nesses dois processos, ele pode fazer os dois acordos de não percepção penal? Ele só pode fazer um acordo de não percepção penal e cumpri-lo até o seu final, para ao final o Ministério Público verificar que houve o total cumprimento do acordo, aí exatamente extingue aquele processo e aquele procedimento penal. Só um. Então, se você tiver dois, você só pode optar por um também. Então, em um desses dois, a investigação vai seguir, inclusive com... E para você ter ideia, não é só um processo que ele tem, ele tem quatro processos, tá entendendo? Em tramitação, em tramitação, certo? Ele tem quatro processos em tramitação. Então, a gente vai aguardar o resultado desse processo e a gente sente muito essa questão de a gente estar trazendo algo que poderia ser resolvido na igreja, trazer para o âmbito do judiciário e das autoridades policiais. Por quê? Quem fomentou a primeira queixa não fomos nós. Eu, pelo menos, fui contratado para fazer quatro defesas desses irmãos. e nessas quatro defesas surgiram outras denúncias que me fizeram entrar com representação. Então, são derivantes. Toda essa balbúrdia foi derivante de atos do senhor Ailton. Iniciativa dele de procurar denunciar quando, na realidade, ele poderia convocar os irmãos, fazer a pacificação como ele prega, né, doutor Miguel? Encher o coração de bondade, a transformação de Deus através do Espírito Santo, mas ele tem um espírito beligerante. Já deu para ver isso? Olha, Josué, nesses 30 anos de advocacia, nesses 30 anos de profissional do direito, eu jamais vi algo igual. Você procurar o judiciário e você, indiretamente, sair como réu. Eu nunca vi. Ele entra como querelante e sai como réu. Eu nunca vi. Geralmente, você quando só tem uma orientação jurídica adequada, você não entra como, no caso, o acusador, o querelante, e você sai como acusado e réu. Eu nunca vi. ou seja, doutor Miguel, dando ensejo para que seja denunciado, né? É, porque, por possíveis crimes cometidos. Você quando age sem orientação correta, o direito penal é bem claro. Qualquer erro, você tem que pensar, porque se você estiver violando a lei, a lei vai te pegar. A lei, ela não perdoa, ninguém está acima da lei. Está entendendo? Ninguém está acima da lei. É aquela questão, Josué. Nós estamos fazendo o nosso papel. Eu como profissional estou trabalhando, vou continuar trabalhando até quando os irmãos encerrarem o contrato. Até agora eu estou com meu contrato em vigência e estou prestando meu serviço. Sou inscrito na Ordem dos Advogados, posso advogar e vou prestar o meu serviço que eu venho fazendo. Os irmãos acham que estão satisfeitos com o meu trabalho e eu vou continuar fazendo o meu trabalho. a lei. A lei. A lei. A lei. A lei. Obrigado.